Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Series Factory, e vocês estão esperando a surprise né, vocês estão prontos para ver o projeto como que tá, projeto base nova, base giga, então vamos lá, vou andando assim de lado para vocês não terem spoiler, beleza, agora sim galera, antes de ver, já deixa aquele like hein, já deixou like, já deixou like, então vamos, ó ó, Sander Brash, senhoras e senhores, Sander Brash, as fábricas mais insanas, o projeto era juntar, todas as três máquinas ali, ou mais né, juntar todos no mesmo container gigante, mandar para três containers, os três containers vão distribuir para, cada um vai distribuir para três, 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 temos o que, nove, esses aqui estão em stand-by no momento, porque esse aqui vai fazer outras coisas, esse aqui que vai fazer o aço né, aquelas lá estão mandando para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze fornalhas, cada três mandam para um container, gigante, mandando ferro, para lá ó, três para cá, três para cá, três para cá, três para cá, o projeto avançou para cá, ó, Ó, tem um, dois, três, doze também né, não fica contando não, são doze também, ah, 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 ai, ai, esse aqui já está lotado, ó, não começou a fabricação, mas já está lotado, esse aqui, é, eu estava esperando terminar, acho que terminou também, agora deve estar enchendo só esses aqui, da ponta aqui, mas já já não vai, não vai ter como mais não, Esse aqui ainda não terminou? Ah, ele está mandando para lá, ó, tá, maravilha galera, o projeto é esse, eu, eu entrava de vez em quando, para mexer um pouquinho, deixava um, tipo, umas duas, três horas, rodando só para encher, ó, aqui está tudo cheio, tá galera, ó, então começou a produção, já era, eu fiz doze desse aqui, E assim que ficou a divisão aqui no final, galera, cada três, vou mandar para, ó, cada seis, vou mandar para o container, que vai estar cheio e chapa, Esse aqui, as outras seis, eu vou mandar para o barra de ferro, certo? Esse aqui é a base da produção que a gente vai precisar, Eu fiz assim, porque eu não sei como que tirar o gás ainda, cara, ou como destrói essa pedra aqui, como avança, porque se avançar, toma dano, ó, Aí, aí, entendeu? Aí, só que não começou a produção ainda, eu queria lançar ela aqui na frente de vocês, antes de lançar ela, É, eu levei um poste gigante para lá, porque quando eu tirei os postezinhos, acabei desligando aquela de carvão lá embaixo, quase me lasquei, certo? É, e aqui, ó, eu tive que colocar, como coloquei muito maquinário lá em cima, é, aquelas maquinárias, Fiquei com medo de não ser suficiente, então, eu botei mais um gerador de carvão, aqui já está lotado, como vocês podem ver, ó, está lotado, Ali está quase lotado, eu acho, ou está funcionando assim por um, não é que está faltando alguma coisa, mas... É, é, dá um por um, ou seja, consome e manda, consome e manda, consome e manda, estamos positivos aqui, dá até para colocar mais um, tá, galera? Se eu quiser colocar mais um, já posso colocar mais um aqui de um gerador, ou seja, teremos seis aqui e seis lá embaixo, Mas, as baterias carregadas, na hora, neste momento eu não quero mexer, não, deixa eu pegar fruta aqui, vamos lá, é, agora o que falta para começar a produção é só ligar a tomada, aí, ó, É, aqui deixei para ligar junto com vocês a tomada da fábrica gigantesca, o começo, ó, é aqui, ó, está vendo? Prontos, galera? Toma! Aí, ó, galera! Caraca, cara! Tem uma que não está ligada, safada! Como é que não está ligada? Tem tanto cabo, galera, que às vezes a gente esquece, né? Quatro? Já foram quatro? Como é que não está ligada, velho? Quatro? Por isso que eu odeio esses cortezinhos aí, cara. Sempre vai ter um problema. Liga, né, lá? Ela está ligada? Por que que ela não está ligada, velho? Ah, talvez eu não programei. É isso, não errei? Eu errei. Errei. É, chapa, chapa, filho. Chapa, 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 chapa. Deixa eu tirar dali. Achei que ela não estava ligada, cara. Eu fiz tudo certinho nos cabos. Agora, galera, é só aguardar carregar um pouquinho. Eu tenho que ver como está a energia elétrica, cara. Para ver se vai precisar de mais ou se o consumo está de boa. Ah, o consumo está de boa. Estamos produzindo 750 megawatts. Megawatts, estamos consumindo 300. Metade. Metade. Dá para colocar bastante coisa ainda. Ó, irmão. Vai te pé, cara. Ó, preciso saber o que precisa fazer para... Não sei se eu vou expandir para cá, hein, galera. Não sei se eu vou expandir para onde que vou expandir, galera. O problema é que eu fiz a torre aqui, cara. Deixa eu ver como está a eficiência da produção. Tendo 6 produzindo. É. Eu achava que ia dar mais ainda, né. Eu achava que ia dar mais. Alguma coisa errada? Alguma coisa não está funcionando? Ou tudo está funcionando? Dois. É. Está funcionando tudo. Ele manda 6 de uma vez, né. Dê, 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 dê. É isso. É isso. É, galera. Está ruim, não, né. Não está ruim, não. Não tem que reclamar. É, eu posso fazer o seguinte. Pega tudo que eu tenho aqui. E chapa. Já começar a inserir lá. Porque tem bastante coisa já. Não vamos desperdiçar, né. Não era para... Caraca. Será que está dando conta? Não sei. Não sei se está dando conta, galera. Mas se precisar, já taca mais uma linha de produção ali. Se precisar, já taca mais uma linha de produção. Que lá em cima, que acabou. Aí acabou o problema. Não tem nada. O que está lento é o cimento. O concreto, galera. O concreto está muito lento. Ih, rapaz. Já tem bastante aqui. Dá já para atacar lá. Já se livrar. Esse daqui eu não vou precisar de tudo isso. Não é. Já para diminuir a pressão. E já para produzir... Alguma fábrica também. Aqui vamos precisar uma de... Fábrica de... Fábrica de... É... Parafuso. Eu acho. É. Eu preciso de parafuso mesmo. Então daqui vai sair para o parafuso e mais alguma coisa, né. Ai. Esse gás aí, velho. Certo. Então. Vamos precisar... Vamos refazer os pedidos. Parafuso. Parafuso vai precisar de máquinas igual a esta. Três. Seria suficiente? Não sei. Quanto que seria suficiente parafuso, galera? Se você botar para parafuso... Parafuso é... Parafuso meio complicado, né. E esse negócio que ficou aqui de carvão... Ficou meio esquisito, velho. Para o meio do caminho. Mas tá bom. Tá valendo. Tá valendo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu expandir para cá e vou ver como que eu faço. Chapa aí, ó. Taquei a chapa inteira aqui. Não era para atacar tudo. Já estou roubando aí, ó. Já estou roubando a minha produção. Ah, mas eu acho que deixa meia hora aí. Ela vai já encher tudo, né. Aqui tem que lembrar, galera. Tem que lembrar que... Eu vou ter que puxar para cá. Eu lembro que eu já tinha feito para lá a minha base. Não sei como eu expandi para lá. Mas eu já expandi, tá? Uma vez. Minha última base estava para lá, ó. A produção mais sofisticada estava para mais para lá. Só que na época não tinha tanta complexidade de... De construções e de produtos. Produtos, não. E... Esse negócio de... Acho que a energia elétrica não era assim, não, galera. É, ó. Não lembro, não lembro, não lembro, não lembro. Faz quatro anos que eu joguei. Tá, é... Onde que eu estou indo, assim? Eu estou indo aqui, ó. Eu ia mexer aqui para ver se tem... Se tinha concreto aqui. Ah, tem chapá aqui, ó. Barrinha. Tem tudo que a gente precisa, no mesmo lugar. Tem até a negócio de aço aqui. Beleza. Aí... Realmente... Falaram até para trocar de lugar, mas... Não trocar de lugar, não. Faz parte. A única dificuldade desse jogo é essa, cara. É... Trabalhar com... Ambiente. Não tem inimigo. Ah, nossa senhora. É tower defense. Tem que ficar se defendendo. Mais, hein. Bem feita essa plataforma. Vai bater naquele lá. Eu não quero bater. Como que ele junta as coisas e taca lá. É muito bom isso, galera. Então, eu vou... Acho que eu vou puxar para cá o... A fábrica de bolt é a de... Demontadora? Demontadora, né? Não, montadora. Ah... Eu tinha duas, né? Para fazer as chapas. Não é montadora que fazia... Não é montadora que fazia o... Não, não era. Era um... Construtor, galera. E fazia os... Eu acho que três está bom, né? Quatro, vai. Para produzir... Vamos produzir o que aqui, galera? Parafuso... É, acho que vamos de parafuso, né? Tacar um container de parafuso. E um container de... Protein... Protein de avali. Ah... Interessante fazer isso aqui, hein, galera? Todo mundo falou nos comentários para fazer... Para aumentar a produção. Eu vou usar, vou usar. Parafuso mesmo, galera? Parafuso, né? Vamos de parafuso, vai. Não tem muito o que fazer. Eu acho que só três, então. É, acho que só três, cara. Três fazendo parafuso já está bom. Vai ter que ter que pegar dali e trazer para cá. Daqui, ó. Já... Já... Já entupiu? Parece que está lento, velho. Que isso? Está lento, velho. Ah, esse gás aí, maldito. Mas se eu não agilizar, já vai entupir, né? Tá. Já que eu vou levar aéreo, né? Podia ter segunda camada, né? Sai daí, gás do caramba. São duas saídas. Isso aqui é bom, galera. Dá para levar uma saída para lá, outra saída para outra coisa. Certo. Em cima. Nice. Será que dá para colocar um container em cima do outro? Dá? Será? Só para ver, né? Dá. Caraca, cara. Interessante, né? Seria... Se eu inverter assim, ó. Ó, se eu tacar assim... E tacar daqui para lá. Um tubo. Dá, né? Caraca, vai ser muito louco isso aí, velho. Não. O que foi, cara? Esse aí é muito louco, hein, galera? Ó, mano. Por que que ele fica girando? Eu não quero girar. Deixa eu tentar colocar, galera, de vez. Aí, ó. Eu vou... Eu vou colocar... Ele começa a... Tá? Fica louco. Tá aí, aí. Como que seria para colocar? Construir. Bem. Botão esquerdo do mouse. Aí, ele gira. Não é bem isso, não, cara. Por que que ele não vai do outro lado? Ó. Troca rápida. Menu de construção. Fechar. Acho que ele não vai, né, Helena? Será que ele não vai? Vai, né? Já fiz isso, velho. Tá. Tá. Ah, não, mano. Por que que ele faz isso? Podia ser direto, né? Ah, estragou meu plano. Deve ter jeito, galera. Eu não tô sabendo. E agora eu tô preocupado com outra coisa. Não vamos perder tempo. Só para não atrapalhar depois, né? Deixar todo o negócio bonitinho aqui. Ok. Tá chegando, então. Aí, daí a gente traz pra cá. Ah, mas por que que eu afastei elas tanto assim? Aproveitar o espaço, né, Helena? Já desce, vem... E ataca aqui. Uma... Duas... Duas... E... Três... Tá. Agora. Agora o negócio é eu trazer pra cá. Não gostei muito da descida rápida, galera. Foi muito rápida a descida. Quer dizer que pode atrapalhar mais pra frente. Eu quero... Quero aproveitar o espaço. Vamos. Aí. Mais organizado, né? Parafuso 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 Estou mais organizado, galera Ah é, tá vendo? Não é possível, velho Como eu odeio esses postzinhos, cara Eles são muito ruins, velho Muito ruins, velho Falando Parafuso Perfeito Aí Vamos tacar e ele não contém, né Já que eu uso bastante Já botei o atalho Cara, realmente quero saber como que funciona esse negócio do Daquele que vai para cima Ele não pode ir para cima porque Entrada, entrada, saída, saída, né? Sou muito burro, cara Eu estava tentando conectar uma saída numa saída Ou não Não estava, né? Isso aqui saída Daqui é entrada, né? Não foi Ah Estava fazendo errado Agora sim, galera Deixa eu ver Como que tá? Tá dando conta Tomara, né? Não tá dando conta, não Caraca Não tá dando conta, não Como que pode, cara? Tô produzindo seis Tá errado Como que pode, galera? Tô com seis Máquinas Ah, mas tá produzindo Parafuso pra caramba Também, né, galera Beleza Ó, tá tranquilo Se ele me encher muito o saco Desvio a produção Dá chapa pra lá, galera Ah, o TAC é chapa junto com ele Tira a chapa Trava tudo Muda pra Muda pro negócio Já vai dar Quando eu encher de chapa Eu vou mudar a produção Porque a gente tem essa opção De poder mudar a qualquer momento A produção que a gente faz aqui Queria deixar equilibrado Mas aparentemente não Não vai? Ou tá Tá de boa Pera Acho que tá de boa Eu tô viajante Porque tá aumentando Não tá descendo Mas 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 Galera Se tá sobrando Ele tá sobrando Tá sobrando Isso vai dar ruim Calma aí Calma aí Calma Não Saída Entrada Certo Ué Como que foi outro Mano Não é impossível Não 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 quero inverter Por que que ele tá virando Será por causa desse aqui Descobri Tem que girar com Um scroll do mouse Galera Será que dá pra colocar ele de lado Por que ele sair pra cá Será que não dá Seria maneiro Se ele girasse Pô Ele gira Mas tipo Só gira pra cima Ou pra baixo Mas é interessante Interessantíssimo Esse sistema Galera Aqui Agora eu posso colocar Aqui ó E se precisa mais Eu só tiro O negócio da saída Né E taco Mais um contêiner Em cima Nossa senhora Muito nice Mesmo Cara Que loucura Posso subir Pra ver O que tá rolando Que isso hein galera Agora sim Mano Tô felizão Tô felizão Pela Situation Que a gente tá agora Tá muito bom Isso aí Quem Tava achando Que não ia dar Aí ó Agora precisamos Focar no Na produção De Acho que eu Só vou testar Pra ver Né É Fundição montadora Acho que é montadora Que vai fazer isso É Os negócios pra mandar É pra fazer Esse aqui Hum Meu Deus Meu Deus do céu Ah Uma Armação Modular Galera Que isso Velho Precisamos De mil Armações Cara Esse aqui Vai precisar De chapa E motor Então Então é Aquela coisa Galera Chapa Chapa Precisa De E a chapa De pé Precisa De Para É Dá pra fazer Aqui hein Já começar fazendo A chapa Reforçada Reforçada A partir Daqui Vou tacar Lá mais Pra frente Vou ter Que levantar Essa Essa gambiarra Aqui ó Vou ter Que levantar Ela igual Esse aqui Galera Pra poder Trabalhar Aí Vou puxar Dali A chapa Leve Junto Com Esse carvão Tem que sair Daqui Mano Esse carvão Não vai Precisa Subir Até Aqui Porque A fábrica Eu vou Fazer Ali O problema É que Ó Presta Atenção Meu problema É esse Galera Veja bem A gente Pode fazer O seguinte Ó Estudei 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 Não fiz Nada Podemos Desviar Aquele Container Pra cá Porque Temos Esses Ou Ou A gente Junta Esses Três Pra A mesma Estrada E tacar Pra lá Puxar Pra cá Ó E jogar Pra lá A fábrica Aí Vai Fazer O Aço Pra Desse Lado Podia Ter Segunda Cama Tá Cama Cara Porque Porque Aqui Impossível Fazer As Máquinas Ou Possível É Possível É Puxar Elas Pra cá Ó Bota Pra Fazer Aço Bota Três Fabricator Aqui Né Vamos Vamos fazer Isso Então Três Fundições Aqui Deixa Espaço Pra Puxar Dali Ih Rapaz O motor Vai Dar Pra Levar Pra Três Só Não Quero Que Fique Bagunça Sabe Não Eu tenho que Afastar Mais Pra Lá Porque Eu Vou Fazer Tipo Não É Um Por Um Galera Já Temos Parafuso Já Pode Tacar Lá Naquele Container Ó Ó Tem Um Lesma Também Pra Fazer Aquele Tá Temos Que Coletar As Lesmas Pra Fazer Aquele Amplificador Então Galera A gente Vai Ter Que Puxar Carvão Eu Posso Trazê-lo Por Aqui Vou Esvaziar Aquele Container Ali Trazer Ele Pra Cá Eu Vou Ter Que Passar Pelo Gás E Trazer Até Aqui Até Aqui Jogar Ele Pra Cá Jogar Pra Cá E Voltar Pra Distribuir Pra Elas Ou Posso Trazer Pra Um Container Aqui Em Cima De Carvão Posso Trazer Posso Fazer Isso Tacar Um Container Aqui Em Cima Aí Desce Sai De Três Vai Pra Três Mas Isso Vai Ficar No Próximo Episódio Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixa Aquele Like Se Inscreva No Canal E Seja Feliz